Então gente, estamos aqui mais um dia para mais uma aula de Biologia, dessa vez agora começando o Metabolismo Energético. E essa matéria, o Metabolismo, ele é um tanto quanto complexa para os alunos, os alunos muitas vezes acham muito difícil, vamos falar aqui de uns nomes como Meu Deus do Céu, Deus me livre, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, ciclo de Calvin ou ainda fase clara, fase escura, enfim, são alguns dos temas que nós vamos ter agora nas nossas aulas, tá? Mas vocês vão ver comigo que isso é fácil, isso é desmistificado, isso já foi tudo explicado, elucidado e já está descrito, de maneira que a gente só precisa retomar alguns pontos e revisar, tá bom? Logo de cara, a única coisa que eu quero que vocês comecem comigo a ver agora é classificar o que metabolismo que nós temos. Na verdade aqui, eu estou resumindo alguns tipos de processos metabólicos. A gente tem processos metabólicos anabólicos, ou seja, que são processos de construção de uma matéria orgânica, de alguma coisa que devidamente tenha energia na trama química dessa molécula, por exemplo, carboidratos. Carboidratos têm muitas, é fonte de energia para vários seres vivos, glicose, frutose, sacarose, amido, glicose, já falei glicose, glicogênio, por exemplo. Agora, quem fabrica esse carboidrato? Quem coloca energia nesse carboidrato? De forma geral, na Terra, o maior processo anabólico que existe é o processo fotossintético. Então, a fotossíntese é o maior processo metabólico que existe na Terra e ela sustenta todos os demais, todos os demais. É um baita processo de construção de biomoléculas. Se não tivermos a fotossíntese, a vida na Terra se exclui. Fotossíntese é essa que é praticada por plantas, algas, protistas e bactérias. Um outro processo de construção anabólico, mas menos comum, acontecendo principalmente no fundo do mar, ambientes pantanosos, locais onde a decomposição é grande e você precisa desdobrar moléculas químicas. Para conseguir formar moléculas orgânicas, é o processo de quimiosíntese. A quimiosíntese a gente também vai falar nas nossas aulas. Ela é, possivelmente, o primeiro dos processos anabólicos que surgiu na Terra há 2,5 bilhão de anos atrás. Falaria mais, 3 bilhão de anos atrás, segundo algumas hipóteses. E ela ainda existe. Só que, basicamente, é o ato de quebrar moléculas químicas para formar moléculas orgânicas. E isso não é para qualquer um, não. Um grupo de poucas bactérias hoje em dia consegue ainda fazer esses desdobramentos. Tá bom? E os processos catabólicos, né? Os catabólicos são aqueles que envolvem a quebra dessa molécula orgânica. Quebrando essa molécula orgânica, eu vou ter algum substrato para gerar energia. A energia que a gente está falando aqui é o ATP. Então, esse ATP, ele poderá estar presente, de certa forma, como energia química na formação de moléculas orgânicas através dos processos de foto e quimiosíntese. E ele poderá ser refeito, reformulado, moldado por nós, através da quebra dessas moléculas orgânicas dos processos de fermentação e respiração celular. Então, na fermentação e na respiração celular, essas moléculas orgânicas serão quebradas. Então, basicamente, glicose, mas todas as moléculas orgânicas podem vir a ser quebradas para oferecer energia para a confecção do ATP, que é a moeda energética que os seres vivos têm. Tá bom? A fermentação, ela é um processo anaeróbico. Sendo, então, anaeróbico, não precisa, não consome oxigênio para acontecer. Muitas bactérias e fungos fazem esse processo. Algumas são bactérias anaeróbicas estritas e não conseguem sobreviver na presença de oxigênio. Outras são anaeróbicas facultativas e conseguem viver com ou sem oxigênio. Se você oferece oxigênio, elas fazem respiração celular. Se você não oferece oxigênio, elas fazem fermentação. Que, no caso, podem ser fermentação lática, onde o subproduto é o ácido lático, ou fermentação alcoólica, onde o subproduto é o álcool e o gás carbônico. Ambos processos são muito utilizados pelo homem assim que foram descobertos e são utilizados pela indústria alimentícia, tanto panificadora, quanto indústria de bebidas alcoólicas, indústria de laticínios, né? Enfim, uma série de produtos são formados graças à ação dessas bactérias e desses fungos. Agora, a respiração celular é o mais vantajoso desses processos. A respiração celular, onde a gente vai ter diretamente a participação do oxigênio, onde a gente vai ter a participação do oxigênio, o A2 é indispensável para a respiração celular, nós vamos ter um aproveitamento total da molécula azótica, total da glicose, podendo conseguir 34, 36 e até 38 ATPs por molécula de glicose, tá? Essas contas não são muito precisas. Hoje em dia, cálculos mais exatos dizem que as células conseguem no máximo até 34 ATPs ali, mas outras contas mais arredondadas já garantiram até 38 ATPs por molécula de glicose quebrada e consumida através da respiração celular. Só que a respiração celular, além de oxigênio, glicose, ela demanda também uma organela fundamental que vocês já viram comigo, que é a mitocôndria. Sem mitocôndria não acontece respiração celular. A respiração celular hoje é praticada por todos os animais, todas as plantas, fungos, protozoários e algumas bactérias. Até mesmo algumas bactérias, as bactérias não possuem organela, não possuem mitocôndrias, conseguiram em algumas dobras da sua membrana realizar esse processo, tá? Então, exceto essas, todas as outras respirações são praticadas com o auxílio da mitocôndria, senão não teríamos conta. E nós temos muito assunto e nós vamos falar deles, tá? Então, fica aí, pega o caderno e começa a anotar comigo que a gente vai falar de um por um. Falou? Beleza, pessoal. Então, vamos começar aqui com a respiração celular, que vai ser o principal dos mecanismos catabólicos, né? Onde a gente vai desdobrar totalmente a molécula de glicose para conseguir absorver o máximo de energia dela, tá? O máximo de ATP dela. Quando a gente observa a respiração celular, é claro, a gente vai ter a participação da mitocôndria e do oxigênio. Mas nesse primeiro momento, essas duas estruturas ainda não serão importantes. Porque, de fato, a respiração celular, ela ocorre em etapas. Sim, eu gosto de produzir aqui quatro etapas, mas, na verdade, na maior parte do tempo das literaturas, dos livros, na tua apostila e tudo mais, você vai encontrar três etapas. Você vai encontrar a glicólise, na verdade, o ciclo de Krebs como etapa 2. Só que, veja, antes, entre a glicólise e o ciclo de Krebs, ocorre uma subetapa, que é a passagem do meio externo do citoplasma para o interior da mitocôndria, que é essa formação do acetil-CoA. Eu chamo assim porque é o momento onde um produto da glicólise, que é o acetil, vai ser transportado para o interior da mitocôndria para trabalhar no ciclo de Krebs. Mas, de fato, a segunda fase é o ciclo de Krebs, onde a gente vai ter uma grande produção de NADH e FADH para conseguir mover a turbina da terceira e última fase, terceira e última etapa, que é a cadeia respiratória, cadeia transportadora de elétrons ou ainda fosforilação acíclica. Na verdade, a gente tem alguns nomes para essa última etapa, onde aqui vai acontecer o grosso da produção, a maior parte de ATP efetivamente, tá? Essas duas fases aqui, ó, elas estão ocorrendo dentro da mitocôndria, enquanto a primeira fase, a glicólise, ela acontece no citoplasma. Então, não precisamos ainda aqui da mitocôndria, porque é exatamente essa fase que eu tenho aqui ao lado, ó. Então, para a gente começar, a glicólise, ela ocorre no citoplasma e ela depende de quê? Depende de glicose, porque, de fato, as enzimas glicolíticas que vão quebrar essa molécula já se encontram no próprio citoplasma da qualquer célula, tá? Então, aqui, olha só, observe que na glicólise, a molécula de glicose, ela vem com seis carbonos. E logo de cara, para a gente começar a quebrar essa glicose, a gente já consome dois ATPs de energia. Tipo assim, precisamos ter liberação quebra de dois ATPs para quebrar ela ao meio. Então, quando o ATP é gasto, ele disponibiliza energia, mas ele é revertido em ADP. E o fosfato inorgânico, que é aquele sem energia, então, a energia do ATP está contida nas ligações entre os fosfatos. Quando um desses fosfatos é quebrado, você tem a liberação de energia. Então, você tem o ADP, que é o difosfato, e o fosfato separado, molécula descarregada. Se você conseguir reunir fosfato com ADP, você vai estar formando ATP de novo, formando energia de novo, tá? Então, o processo é esse. Quando duas moléculas de ATP são utilizadas para quebrar a glicose, você forma quatro ATPs. Então, aqui tem um ganho energético, por quê? E eu produzo quatro quando eu queimo duas? Então, o saldo energético é sempre de dois ATPs quando você quebra inicialmente a molécula de glicose. Lembra que eu te falei que a glicose tem muita energia, né? Então, é o seguinte. Quando ela é partida ao meio, quatro ATPs já são fabricados, dois foram consumidos. Ok? Não, isso não é tudo. Essa molécula de seis carbonos, ela vai ser convertida em duas outras de três carbonos, que são os ácidos pirúvicos, ou ainda piruvato, né? Essas moléculas aqui continuarão a ser quebradas durante todo o processo respiratório. Isso é apenas o início. Agora, também, da conversão de glicose em ácido pirúvico, dois hidrogênios são roubados pelos carreadores NADH. NADs e FADs são carreadores de hidrogênio, pessoal. Então, toda hora que o hidrogênio está solto no sistema, ele prende o hidrogênio, coleta esse hidrogênio. Isso é importante porque ele vai transportar esse hidrogênio, vai levar esse hidrogênio até uma região onde ele vai liberar esse hidrogênio, tá? Então, toda vez que você vê a sigla NAD ou FAD, são transportadores de hidrogênio. Então, nessa quebra, os hidrogênios se escaparam aqui. Lembrando que a glicose, ela era C6, H12, muito hidrogênio, 12 hidrogênios, O6. Então, dois foram capturados por esse NAD, dois pelo outro NAD, formaram, então, os dois ácidos pirúvicos. E o saldo energético que a gente tem nesse primeiro momento da glicose, que acontece no citoplasma, é aquele. Quatro ATPs foram produzidos. Então, toma cuidado com a pegadinha. Quatro ATPs foram produzidos. Só que dois foram consumidos para iniciar o processo. Então, se dois foram consumidos, o meu saldo energético é igual a dois. E duas moléculas de NADH foram produzidas. Isso é importante porque na nossa contabilidade final de produção de energia, a gente vai precisar utilizar esses NADH, tá? Então, daqui a pouco a gente vai ver isso. Então, pessoal, dando o seguimento aqui na nossa respiração celular, após a glicólise, a gente tem a fase da formação do acetil-CoA. Ela é uma subfase, porque na verdade ela não está dentro nem da glicólise, nem do ciclo de Krebs. Por isso que eu falei para vocês que às vezes ela é compreendida como uma subfase, às vezes ela nem está presente. No caso, se a gente observar livros ou apostivas, isso pode variar. Mas aqui eu gosto de enfatizar porque existe uma coisa importante aqui. Na verdade, durante essa formação do acetil-CoA, a gente tem liberação de NADH2. E esse NADH2 é uma coisa importante, né? Então, vamos continuar aqui. Após a glicólise, a gente teve a formação de duas moléculas de ácido pirúvico. Esses dois ácidos pirúvicos, eles têm três carbonos. Então, isso significa que uma glicose gera dois ácidos pirúvicos. E aqui você tem o ciclo de um ácido pirúvico, convertendo-se em um acetil, e um ciclo de Krebs, que a gente vai falar. Isso é importante para a gente entender que, na verdade, ocorrem duas formações de acetil e dois ciclos de Krebs por glicose. Então, assim, a cada momento aqui, tudo que a gente for contabilizar aqui, ele será multiplicado vezes dois, porque ocorrerá duas vezes para cada glicose que a gente tiver no nosso processo. Entendeu? Então, começando aqui, vamos lá. Deixa eu pegar aqui um giz. Se a gente tem aqui o ácido pirúvico, no citoplasma ainda, ele perde uma molécula de gás carbônico. Então, quando ele perde uma molécula de gás carbônico, ele sai de três carbonos para dois, virando a molécula de acetil. É bom a gente ressaltar que nesse momento também é liberado o hidrogênio. Então, como ele perde hidrogênio, quem é que se aproxima? O NAD. Porque o NAD é um carreador de hidrogênio. Então, o ácido pirúvico que veio da glicólise, ele perdeu hidrogênio e gás carbônico, sendo convertido em quê? Em acetil. Veja que o acetil, ele tem dois carbonos. Então, aqui, o número de bolinhas brancas, ele vai corresponder ao número de carbono na molécula, o que vai ser importante para a gente compreender o sistema. Tá bom? Veja só. Sinalizei aqui, em amarelo, a membrana externa da mitocôndria. De fato que essa etapa aqui, do ciclo de Krebs, ela ocorre totalmente no interior da matriz mitocondrial. Diferentemente da glicólise e dessa formação do acetil-CoA. Então, quando eu traço essa linha amarela, eu estou falando que existe aqui algum fator que vai fazer o link entre a mitocôndria e o meio externo. Quem é esse fator? Vamos lá. Esse fator é a coenzima A. A coenzima A, que já foi falada tanto, tantas vezes nos livros e foi descoberta, ela é um fator de ajuda. Ela é uma enzima que fica, veja bem, migrando entre a matriz mitocondrial, local onde ocorre a formação do ciclo de Krebs, e o meio externo, o citoplasma. O que ela faz? Quando a coenzima A vem no citoplasma, ela se conecta com o acetil. Se conectando com o acetil, ela vai fazer o composto acetil-CoA. Esse acetil-CoA, ele passa pela membrana externa da mitocôndria, passa pela membrana interna da mitocôndria, não fiz duas camadas aqui, mas a matriz mitocondrial fica na parte mais interna da mitocôndria, então ela atravessaria tanto a membrana 1 quanto a membrana 2, e chegando na matriz mitocondrial, a coenzima A entrega o acetil. Veja ele aqui. O acetil vai ser a primeira molécula do ciclo de Krebs, certo? Então, quando o acetil desculpa, quando a coenzima A liberar o acetil, ela retorna para o citoplasma para pegar outro acetil, já que esse processo é dinâmico, já que a cada glicose você tem dois ácidos pirúvicos, logo, dois acetils. De fato, esse processo ocorre o tempo inteiro e é uma enzima que vai e vem o tempo inteiro. Tudo bem? É isso. Agora a gente vai dar início, então, ao ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é um conjunto de etapas envolvendo enzimas, oxidações, reduções, onde uma molécula vai sendo convertida na outra. E a partir dessas conversões, nós vamos ter no ciclo de Krebs a produção de uma enorme quantidade de NADH, FADH e gás carbônico. São as três coisas que são produzidas no ciclo de Krebs em grande quantidade. NADH, FADH e gás carbônico. Também será produzido ATP, mas é em pequena quantidade. Tudo bem? Tudo isso a gente vai contabilizar no final, pessoal. É importante que a gente conte quantos NADHs e FADHs são produzidos ao longo de todo o processo, porque vai ser o hidrogênio que eles carregam, que vai ser a geradora motriz da ATP sintase. Uma proteína que, quando se mover, lá no interior da mitocôndria, vai conseguir colocar o fosfato de volta no ADP, fazendo, então, o ATP. Então, nada mais a gente tem aqui do que uma quebra de matéria orgânica para utilizar os elétrons, ou seja, os hidrogênios, que vão passar por uma turbina e recarregar o ADP em ATP, justamente devido a essa mobilidade que essa turbina vai fazer. Tudo bem? Então, qual seria o objetivo do ciclo de Krebs? É reduzir a glicose, continuar reduzindo aquilo na qual a glicose se tornou, que veio a ser o ácido pirúvico, o acetil e por aí vai. Só que a partir dessas reduções, o ciclo de Krebs vai formar esses NADs e esses FADs carregados, NADH2 e FADH2. Tudo bem? Então, a gente não precisa ficar nervoso com o ciclo de Krebs. A gente não precisa decorar todos os nomes de todos os materiais envolvidos aqui. O que a gente precisa entender é que ele é uma fase de subsistência para a fase posterior, que é a cadeia respiratória. e a gente precisa saber o que é produzido nele. Como eu disse, NADH, FADH2, gás carbônico e até o ATP vai aparecer ali. Tudo bem? Vamos ver então. Olha só. A glicose, que tinha seis carbonos, ela era grande demais para atravessar a membrana da mitocôndria e se encontrar lá dentro na matriz mitocondrial. Então, ela foi quebrada para três, virou uma molécula de dois carbônicos, foi carregada pela coenzima A e está lá dentro. Só que veja, quando ela chega na matriz mitocondrial, esse acetil, que proveio da molécula de glicose, ele se combina, olha só, rapidamente aqui, ele se combina com o ácido oxalacético. A gente pode chamar de ácido oxalacético ou oxalacetato. Tanto faz. Esse é um composto que existe na matriz mitocondrial no ciclo de Krebs e ele tem quatro carbonos. Então, veja só comigo. Da união de quatro carbonos do ácido oxalacético mais dois do acetil, a gente vai ter de volta um produto de seis carbonos como era a glicose. Veja como a gente deu um jeito para agora trabalhar de novo com seis carbonos. A natureza deu esse jeito. E, de fato, da união de acetil e ácido oxalacético, a gente tem o ácido cítrico ou citrato, que é uma molécula de um, dois, três, quatro, cinco, seis carbonos. Tudo bem? Beleza! Enzimas agora vão quebrar o citrato, retirando dele um gás carbônico e mais um hidrogênio. Retirando o hidrogênio e o gás carbônico da molécula de citrato, você vai ter o cetoglutarato. Veja que o cetoglutarato já tem um, dois, três, quatro, cinco carbonos apenas. Então vão acontecer reduções aqui, tá, gente? Eram dois, com mais quatro, viraram seis ácido cítrico. Perdeu um carbono e um hidrogênio. Cetoglutarato, cinco carbonos. Outras enzimas rapidamente quebram o cetoglutarato em succinato, passando também, ó, de cinco para quatro moléculas de carbono. Então houve perda de hidrogênio captado pelo NAD e houve perda de gás carbônico também. Veja, CO2, além do hidrogênio. É importante a gente ressaltar que nesse momento aqui, ó, existe até a produção de um ATP. Olha ele aqui. Um ATP. Existem livros que vão falar que é um GTP. Não é uma adenosina trifosfato. É uma guanina trifosfato. Tudo bem, você pode aceitar. A guanina trifosfato também é energia. Só que rapidamente essa guanina é removida e é inserida ali uma adenina para formar adenosina trifosfato. Então, sendo GTP ou ATP, de qualquer forma, é energia. Uma molécula no ciclo de crédito. Tá bom? Veja, o succinato, que tem quatro carbonos, perde mais hidrogênio para formar o fumarato. isso são enzimas. Não vamos nomear as enzimas. Mas enzimas vão retirar mais hidrogênio do succinato formando o fumarato. O fumarato continua tendo quatro moléculas de carbono. Mas aqui formou-se um FADH2. O FADH2, ele é igualmente um carreador de hidrogênio, como é o NAD. Só que, ao invés de ser um dos elementos, no NAD é o nicotinamida, no FAD é a flavina. Flavina adenina dinucleotídeo. É o que significa FADH2. Um carreador de hidrogênio como o NAD. No NAD é a nicotinamida adenina dinucleotídeo. São palavrões, mas você não precisa se preocupar com isso agora. Apenas que eles são carregadores. Carreadores. O NAD ele tem uma maior eficiência do que o FADH2. Mas o FADH2 sempre aparece na quebra do succinato para o fumarato. Então a gente sempre tem um FADH2 aparecendo aqui no ciclo de cremes. O fumarato se converte em malato aqui por conta da água. A água, deixa eu escrever aqui, quando a água se mistura com o fumarato, ela entrega mais hidrogênio, ela é convertida ali e se forma um malato. Ok. O malato ainda perde mais hidrogênio e se forma de novo no ácido oxalacético. Esse ácido oxalacético, ele fica esperando um novo acetil que vai ser carregado pela coenzima A. Então veja que o ciclo é reciclável, né? reciclável, de fato. Por quê? Quando o ácido oxalacético está pronto, ele se conecta com o outro acetil recomeçando de novo o ciclo. Tudo bem? O que que é vital que você compreenda aqui? Pessoal, é vital que você compreenda aqui as produções, tá? É vital que você compreenda aqui, olha só, que houve a produção de um NADH por acetil na fase de formação do acetil coaco. Então, na verdade, o saldo aqui, é igual a dois NADH e dois gás carbônico. Eu não vou me preocupar para o gás carbônico que ele vai ser eliminado no nosso corpo. Agora, o NADH eu ainda vou usar. Aí, tu tá falando, pô, professor, só saiu um ali, um, por que que você tá colocando dois? Lembra do que eu te falei? Uma glicose, ela gera dois ácidos pirúvicos. Então, aqui você tá vendo um ácido pirúvico se tornando um acetil. Mas, uma glicose gera dois ácidos pirúvicos. Então, a gente tem que fazer a multiplicação da conta, porque, na verdade, vão ser dois que vão virar acetil e dois vão fazer o ciclo de Krebs. Um de cada vez, mas serão dois. Então, o saldo aqui dessa parte são dois NADH2. Vamos ver o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs ele vai ter um, ó, três NADH2. NADH2. o saldo aqui será, ó, saldo 3 NADH2. FADH2. Olha ele aqui, ó. FADH2. Temos apenas um. Então, olha só, um FADH2. Professor, você falou que é um acetil por vez, mas, na verdade, são dois acetils de dois ácidos pirúvicos de uma glicose. Uma glicose é quebrada em dois ácidos pirúvicos que vão gerar dois acetils. Eu disse isso sim. Então, aquilo lá tem que ser multiplicado por dois, porque vai acontecer um ciclo, depois vai acontecer outro ciclo por molécula de glicose. Então, veja só. Vezes dois igual a seis e vezes dois igual a dois. Então, aqui a gente tem saldo de seis NADH2 e dois FADH2. Além, pessoal, olha só, vamos esquecer dele não, está aqui, além de uma molécula de ATP, tá bom? Um ATP vezes dois, dois ATPs, tá bom? Não pode perder a conta do ciclo. Não pode esquecer o saldo energético. Por que não pode esquecer? Pessoal, isso aqui parece muito complicado de fato, mas assim, as últimas questões que caíram sobre isso, principalmente no exame da UERJ, elas cobravam de você o saldo. Se você não tiver essa compreensão do que está acontecendo aqui, se você não tiver a compreensão, você não vai sair do lugar. A última questão da UERJ, ela mostrava que queria que o ciclo de Krebs acontecesse até aqui na etapa do succinato e te perguntava o quanto de energia seria produzido ali. Então, você teria que multiplicar apenas a quantidade que vinha até essa região, até esse momento. O ciclo, ele não vai ser cobrado de você. Ele está presente na questão de planta. Ele estava lá na questão da planta. Só que, o quanto é produzido, se é vezes 2 ou não, quanto que isso vai resultar de energia no final, aí você vai ter que saber. E para você descobrir quanto de energia a gente vai ter no final, só daqui a pouco, só quando a gente estiver olhando agora a cadeia respiratória, que é a última etapa, onde a gente vai gastar esses NADH2 e esses FADH2. Tudo bem? Então, vamos lá, galera. A gente tem que falar da cadeia respiratória, a última etapa do processo de respiração celular. E esse último processo, essa última etapa, é o momento onde a gente gasta todos os hidrogênios que foram exportados pelo NADH e pelo FADH2. Esse processo, ele é onde vai acontecer a maior parte da produção de ATP. E ele acontece nas cristas mitocondriais, que vão ser aquele espaço entre a membrana interna e a membrana externa da mitocôndria. Naquele espaço entre duas membranas vai ser dado a cadeia respiratória. Isso porque na membrana interna da mitocôndria existe um grupo de proteínas transportadoras muito importante. Essas proteínas, elas agem como bombas, tá? Aqui elas estão nomeadas e eu vou falar melhor para vocês sobre elas. Mas elas bombeiam os hidrogênios da matriz mitocondrial, que é aqui embaixo, para o espaço entre membranas, que é esse daqui. Aqui é a cabo mitocôndria, tá bom? Então vamos lá que a gente vai ver o processo como um todo. Esqueci de falar, mas se você quiser entender aqui é a matriz mitocondrial. Então beleza. Aconteceu o ciclo de Krebs aqui embaixo. O ciclo de Krebs é uma situação que produz uma barbaridade, uma grande quantidade de hidrogênios, né? Porque aquelas reações entre o ácido oxalacético, citrato, fumarato, succinato, que a gente acabou de ver, elas vão entregando hidrogênios, hidrogênios, hidrogênios para os NADs e os FADs, tá? Além disso, é produzido uma grande quantidade de gás carbônico também no ciclo de Krebs. Gás carbônico esse que vai sair na nossa respiração. Ele vai pelo nosso sangue até os pulmões e vai ser colocado para o meio externo. Agora, vamos falar dos hidrogênios que estão sendo capturados aqui pelo NADH e FADH. Saindo da matriz mitocondrial e chegando em próximo à membrana, membrana interna da mitocôndria, por isso MI, o NAD vai entregar os hidrogênios assim como o FAD vai entregar os hidrogênios. É importante a gente entender que o NADH ele é um carreador de maior eficiência do que o FADH. O FADH ele consegue entregar os hidrogênios aqui no segundo complexo de bombas. Enquanto isso, o NADH ele entrega hidrogênios até no primeiro complexo de bombas. Isso vai dar um ganho a mais na produção energética. Seria como se o NADH conseguisse entregar o hidrogênio com maior força com maior impulso do que o FADH. Mais ou menos numa analogia seria isso. Mas vamos entender. Esse complexo de bombas olha só complexo 1 complexo 2 que é essa essa proteína verdinha aqui complexo 3 e complexo 4 são proteínas da membrana interna da nitocôndria que agem como bombeadoras. Elas vão pegar o hidrogênio aqui embaixo e bombear para cima para o espaço entre duas membranas. Só que elas não fazem isso do nada. Na verdade precisa de um fluxo de elétron que acontece aqui esse fluxozinho aqui em azul ele precisa estar acontecendo o tempo inteiro para ativar essas bombas. Então essas bombas elas vão pegar o hidrogênio na matriz entregue pelo NAD ou pelo FAD e bombear para o espaço entre membranas. Tudo bem? Então você concorda comigo? Se os NADs e os FADs começarem a entregar os hidrogênios vai começar a criar um universo de hidrogênios aqui nesse espaço e esses hidrogênios cada vez mais eles não têm para onde ir. veja eles não conseguem sair da membrana externa da mitocôndria então eles são bombeados para cima e não conseguem voltar para baixo ou não conseguem sair para o citoplasma formando aqui um grande gradiente de concentração. Essa região aqui ela é muito mais concentrada do que a matriz mitocondrial já que assim que vai aparecendo esses hidrogênios eles são entregues aqui esse NAD entregou dois hidrogênios esse FAD entregou hidrogênio ele vai correr pelo complexo citocromos aqui esse U significa proteína ubiquinona e o C citocromos então ele corre ativando e tal e o FAD entrega aqui no segundo e terceiro complexo o hidrogênio é bombeado para cima e até no quarto complexo tem hidrogênio sendo bombeado para cima também então a gente vai ter aqui uma formação de um grande gradiente de concentração eu disse para vocês que não tem saída para esse hidrogênio mas isso não é bem verdade na verdade existe uma única saída que é a proteína ATP sintase veja que ela é diferente ela é um complexo proteico como se fosse uma turbina com um poro e esse poro aqui é o local por onde o hidrogênio consegue retornar do espaço entre membranas para a matriz mitoquandrial veja que eles estão aglutinados ali naquele constante confronto naquela agitação tentando ir para algum lugar eles não estão presos em molécula alguma estão completamente instáveis e nessa agitação toda eles são passados por essa turbina que gira está aqui as setinhas então ela vai girar sobre o próprio eixo no momento de agitação onde esses elétrons vêm e passam do espaço entre membranas de volta para a matriz mitoquandrial e nessa situação nesse momento que eles voltam essa energia da agitação e do movimento sobre o próprio eixo da ATP-sintase vai dar chance para que um fosfato orgânico seja devolvido reincorporado no ADP então é isso através do movimento do girar dessa turbina chamada ATP-sintase você vai tendo a reunião de um fosfato mais um ADP formando o ATP então o ATP ele surge no último momento ele surge da passagem de elétrons da passagem de hidrogênios pela ATP-sintase e o espaço entre membranas de volta para a matriz mitoquandrial agora nada disso aconteceria se a gente não tivesse a presença do oxigênio pessoal porque o oxigênio ele é o aceptor final de elétrons como eu te disse esses elétrons eles estão estáveis a gente tem hidrogênios sendo bombeados para cima e a gente tem elétrons correndo aqui entre o complexo citocromos nessa linha azul passando pela albiquinona e citocromos e esses elétrons eles vão ficar onde? eles vão ficar indo e vindo de forma geral? na verdade isso não é possível porque isso aqui é uma fosforilação produção de ATP fosforilação acíclica quer dizer não é um ciclo isso aqui não vai voltar a acontecer isso aqui acontece uma vez então na hora que esses elétrons correm por aqui e esses hidrogênios voltam eles encontram com oxigênio então quando eles encontram com oxigênio rapidamente se forma o que? água essa água que é formada ela provém da união dos hidrogênios e elétrons que estão na cadeia respiratória com o oxigênio que você respirou tá certo? então se não tiver oxigênio não vai funcionar esse processo tá bom? esses hidrogênios eles vêm da glicose então não vem daquilo que a gente comeu tá certo? então se você for comendo você vai tendo respiração celular se você for respirando através da oxigenação você vai tendo respiração celular se parar o oxigênio ou a glicose você vai parar a respiração celular porque você não tem outra forma até algumas vezes até questões de prova tentam falar dos desacopladores da cadeia respiratória que são alguns produtos e medicamentos de emagrecimento algumas vezes eles atuam em uma ou duas dessas bombas impedindo o fluxo de hidrogênios pra cima só em emagrecedores como o complexo sibutramina um medicamento complexo aí do mercado na verdade se eles forem utilizados eles vão bloquear algumas algumas bombas aqui e aí irão ter irá ter um menor fluxo de elétrons e de hidrogênio aqui no espaço entre membranas fazendo com que menos ATP seja formado no final dessa forma a pessoa vai ter que queimar mais glicose queimar mais gordura mais reserva que ela tem pra ter a mesma quantidade de energia que ela tinha antes por isso que emagrece porém é um perigo porque se for usado em grande quantidade ou se você tiver algum problema de relação com esse medicamento você pode paralisar toda a cadeia respiratória e você vai parar a produção energética e você pode até morrer por isso tá bom? assim como existem gases tóxicos e substâncias tóxicas que podem neutralizar as bombas o cianureto né o cianeto são substâncias venenosas que vão paralisar o complexo de bombas das mitocôndrias e aí para a produção de ATP parando a produção de ATP a pessoa vai a falência tá bom? agora vamos ao que é o mais importante quanto de energia a gente conseguiu produzir nessa história toda tá ali ó olha só cada NADH2 que é entregue ele consegue fazer a turbina girar de tal maneira que recarrega 2,5 ATPs em alguns livros e em contas do passado a gente tinha uma nota de 3 ATPs por cada NADH2 hoje em dia os cálculos estão sendo refeitos de maneira de maneira que a gente já tem um número mais preciso de 2,5 ATP por NADH que chega tá bom? cada FADH2 consegue girar a turbina ATP sintase com a produção de 1,5 ATP tá bom? então a gente tem que somar contar veja só aqui eu tenho a quantidade de NADs que eu produziu até agora acompanha comigo ao longo do vídeo ó eu tenho 2 NADH aqui da glicólise eu tenho 2 NADH formados também da formação da cetil-CoA eu tenho 6 NADH2 do ciclo de Krebs se você for ver são 3 NADs por ciclo de Krebs mas acontecem 2 ciclos de Krebs então multipliquei por 2 tá? 3 vezes 2 6 totalizando 10 NADH2 10 vezes 2,5 25 ATPs nós teremos ali só por NADs FAD é 1 FAD por ciclo de Krebs ciclo de Krebs são vezes 2 então 2 FADH vezes 1,5 igual a 3 ATP então eu tenho 25 mais 3 ATPs 28 ATPs veja só que não é só isso ó eu tenho 2 ATPs que foram formados lá na etapa da glicólise então 2 ATPs da glicólise lá no citoplasma 1 ATP no ciclo de Krebs e como o ciclo de Krebs são vezes 2 1 vezes 1 é 1 ciclo vezes 2 né é claro 2 ATPs mais os 3 que estão aqui mais os 25 dali totalizando então 32 ATPs ao final do processo por molécula de glicose veja então que algumas contas do passado geravam 34 36 até 38 ATPs em células mais eficientes mas devido a essas contas estarem constantemente sendo feitas se viu que esse é o número mais fidedigno hoje em dia então a cada molécula de glicose sendo quebrada por uma célula eficiente que nenhum hidrogênio desse seja perdido pelo caminho a gente vai conseguir formar 32 ATPs no máximo tá bom pessoal esse é o processo respiratório dividido em etapas dando uma continuidade entre essas etapas e terminando aqui quando o oxigênio recebe os hidrogênios que vieram da nossa alimentação para a formação da água e é claro recarregando os ADPs mais os fosfatos inorgânicos em ATPs o que é o maior e real motivo isso é o que nos dá sobrevivência isso é que nos mantém aqui na nossa terra tá bom então muito obrigado por tudo tô ficando por aqui até logo tchau tchau